Salô, Tom Pessoas! Demorou, mas chegou! Fiz uma encomenda no ano passado, ainda em 2019. O dólar ainda não estava tão alto como agora e chegou agora, mais de quase dois meses depois, tá? Chegou a minha encomenda. Encomendei um livro que veio lá de Londres, acho que é de Londres que veio. Lançaram aí um livro novo, didático, sobre o Esperanto. Vou abrir agora aqui, junto com vocês. Pra mostrar pra vocês o que foi que acabou de chegar aqui pra Londres, beleza? Eu tô querendo conhecer novas referências de como o Esperanto funciona, novas perspectivas de como ensinar o Esperanto, de como apresentar o Esperanto pras pessoas. E resolvi comprar este livro aqui, Complete Esperanto. Complete Esperanto, um livro em inglês que ensina o Esperanto, um livro novo, acho que deve ter, não deve ter nem dois anos, eu ouvi falar dele ano passado. Então é um livro realmente novo e surgiu aí pegando essa nova onda que o Duolingo tá criando de aumentar tanto o número de falantes de Esperanto, principalmente em falantes que são originários do inglês, do espanhol, do português. E aí esse livro aqui, a proposta dele é ser um livro completo do Esperanto em língua inglesa, é pra falantes de língua inglesa. Então, vamos dar uma olhada nele aqui. Leia, escreva, fale e entenda. Conecte-se com a cultura do Esperanto. Use duas mil palavras, confidently, com confiança. Aprenda a aprender Esperanto. Muito bacana, vamos dar uma olhada junto com vocês aqui, no sumário. Então como é que ele começa aqui? Como você se chama? Então ele começa aí o primeiro capítulo de como se apresentar em Esperanto. Chove, ele deve falar aqui, ele fala de alguns prefixos. Falar com seu amigo, você quer achar o café. Eu leio muitos livros, então parece que ele dá um tema pra cada aula, né? Depois vem as revisões. E é isso. É um livro com bastante conteúdo mesmo. Parece bem interessante. Vou usar ele pra ver como é que o Esperanto tá sendo apresentado em língua inglesa. Acho bem bacana aí pra eu conseguir me inspirar até pra fazer aí alguns conteúdos aqui pro canal do Esperanto do Zero. Olha, ele fala de expressões, então tem algumas ilustrações aí pra expressar sentimentos em Esperanto. Enfim, parece uma proposta bem bacana. Depois que eu conhecer melhor o livro, eu vou fazer outro vídeo aqui pra vocês, falando melhor sobre a minha opinião. Sobre o Complete Esperanto, Esperanto e o Complete, não sei. Tá bom, gente? Dizelarevido! Tchau, tchau, tchau.